A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência O ofício do desembargador Rubio Paulino Coelho, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais encaminhando documentação necessária à tramitação do projeto de lei nº 3.324 de 2021 O ofício do deputado Mauro Tramonte encaminhando documentação necessária à tramitação do projeto de lei 3.426 de 2021 O ofício do deputado Antônio Carlos Arantes encaminhando documentação necessária à tramitação do projeto de lei nº 2.864 de 2021 Determino a anexação dos documentos às respectivas proposições A presidência vai suspender a reunião para que seja feita a abertura da reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária Estão suspensos o trabalho O presídio que é a FFO Doutor Eli Mas ele já está vindo 3.670, 3.675, 3.677, 3.680 de 2022 no primeiro turno E 3.624, 3.692 de 2022 em turno único, deputado Bruno Engler Proposta de emenda à Constituição nº 81 de 2022 no primeiro turno Projetos de leis nº 3.406, 3.459, 3.664, 3.676 no primeiro turno 3.631, 3.639, 3.642, 3.654, 3.655 em turno único, deputado Charles Santos Projetos de lei nº 3.632, 3.643, 3.645, 3.695 de 2022 no primeiro turno Projetos de resolução nº 173, de 2022 no primeiro turno Projetos de lei nº 3.694, de 2022 em turno único, deputado Cristiano Silveira Projetos de leis nº 3.629, 3.633, 3.647, 3.648, de 2022 no primeiro turno, deputado Gleicon Franco Projetos de lei nº 3.638, 3.679, de 2022 no primeiro turno, deputado Guilherme da Cunha Projetos de leis nº 3.385, de 2021 nº 3.630, 3.634, 3.636, 3.644, 3.651 no primeiro turno Projetos de leis nº 3.622, 3.653, 3.696, 3.678, de 2022 em turno único, deputado Sábio Sousa Cruz Projetos de leis nº 2.850, de 2021 nº 3.649, 3.659, 3.667, 3.681, de 2022 no primeiro turno, 3.652, 3.657, 3.669, de 2022 em turno único, deputado Zé Reis. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento de comissão 12.233, de 2022, de autoria do deputado Cristiano Silveira, que requer, nos termos regimentais, a retirada de pauta do Projeto de Lei nº 3.116, de 2021, das deputadas Leninha, Ana Paula Siqueira, Andréa de Jesus e o deputado Andréa Quintão e o Projeto de Lei nº 1.560, de 2020, da deputada Beatriz Serqueira, Projeto de Lei nº 3.282, de 2021, da deputada Beatriz Serqueira, o Projeto de Lei nº 3.386, de 2021, do deputado Antônio Carlos Arantes e, por fim, o Projeto de Lei nº 3.449, de 2022, da deputada Beatriz Serqueira. Requerimento que coloco em votação... Coloco em votação os deputados que forem favoráveis e permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone. Está aprovado o requerimento de autoria do deputado Cristiano Silveira. Agora pode colocar, os dedos estão marcados aqui, tá? Projeto de Lei nº 75, de 2021, do primeiro turno, que altera a Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais e das Outras Providências, a autoria do deputado Romeu Zema Neto, relator do deputado Sábio Sousa Cruz, na condição de relator, tendo em vista a necessidade de apresentação de um substitutivo e a importância do tema, esse relator optou pela distribuição do parecer em avulso. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, bom dia, vossa excelência, aos demais colegas deputados, deputadas. Queria dizer da importância da matéria, presidente. Nós que tivemos a iniciativa, inclusive, de tentar auxiliar minimamente vossa excelência com uma singela contribuição no que diz respeito a essa matéria, uma matéria muito importante para os quadros da Polícia Militar e do Bombeiro Militar de Minas Gerais, uma vez que foi editada a Lei Federal 13954, de novembro de 2019, acrescida a isso um decreto do próprio governador, fazendo a extensão da validade da lei até dezembro de 2021. Portanto, senhor presidente, os militares estaduais necessitam de um regramento jurídico para que dê a tranquilidade à instituição Polícia Militar e Bombeiro Militar a sua, eu diria, a tranquilidade para a sua construção, melhor dizendo assim, da carreira. A carreira, ela precisa continuar, ela precisa ser valorizada, mas ela precisa de regras claras para que tenha a segurança jurídica. Talvez a palavra que no primeiro momento me faltou foi isso, a segurança jurídica. Então é bom que todos os membros dessa comissão saibam da importância dessa matéria para a instituição Polícia Militar e Bombeiro Militar, mas de forma especial, trazendo aí maior segurança jurídica a carreira, as carreiras das duas instituições. Na verdade, presidente, essa matéria já era para estar aprovada já desde o final do ano passado, uma vez que as regras novas já foram estabelecidas pela Lei 13.954, Lei Federal, que trouxe alterações, alterações essas expressivas na carreira. Trouxe, por exemplo, o acréscimo de mais cinco anos na carreira de policiais e bombeiros militares. Particularmente, presidente, eu tenho críticas, eu tenho críticas, eu diria, contundentes à edição da nova Lei Federal, mas, infelizmente, até que se possa arguir a inconstitucionalidade da lei, as instituições militares estaduais deverão aqui cumprir e se adequar. Então, eu, aproveitando a tramitação da matéria, protocolei nesta comissão, como disse aqui e repito, uma singela contribuição, e quero agradecer, V. Exª, pelo acatamento desta emenda, porque eu tenho certeza que ela trará maior segurança jurídica na transição que não ocorreu com o advento da Lei 13.954, que é uma lei muito específica, muito, eu diria, muito comum apenas aos militares estaduais, e não diz respeito a nenhum outro servidor de qualquer área, nem mesmo do próprio Executivo, mas que ela precisava fazer uma transição mínima, o que não aconteceu. Então, eu queria agradecer, V. Exª, pelo acatamento, e, com certeza, isso gerará maior segurança jurídica e, com certeza, trará um pouco de alívio aos militares estaduais. Não faço questão de, mais adiante, presidente, já que o projeto passará pela Comissão de Segurança Pública, faço questão de, mais adiante, fazer uma discussão mais alongada, não só aqui, mas em outras comissões, uma vez que a interferência do legislador federal feriu frontalmente o dispositivo do artigo 42, paráfro 1º. É o único artigo da Constituição da República que tem um comando tão claro que diz claramente, lei estadual específica tratará, ou melhor, disporá, das matérias do artigo 142, paráfro 3º, inciso 10, ou seja, do Estatuto dos Militares Estaduais. E, infelizmente, eu tenho que usar um termo até meio inapropriado, mas o legislador federal meteu o bedelho onde não deveria. A competência é exclusiva dos legisladores estaduais. Portanto, o deputado Sábio Souza Cruz é uma voca relatoria, teve um trabalho enorme com o apoio da nossa consultoria para tentar dar aqui a melhor, eu diria, a melhor congruência jurídica no que diz respeito aos comandos emanados através da Lei 3954. A emenda que nós apresentamos, é acatada pelo relator, ela não só faz justiça, ela traz uma maior segurança jurídica, mas ela também, ela faz aquilo que a lei federal não fez, que é uma mínima transição da situação que viviam os militares estaduais para com o advento. Eu não achei, deputado Charles, que eu iria deparar com a situação tão esquizofrênica como essa. Vou repetir, o único dispositivo, o único artigo da Constituição da República que tem um comando tão claro, dizendo, olha, essa matéria de competência de deputados estaduais é o único artigo que está no 42, parágrafo 1º. Lei estadual específica. Nós não encontraremos nenhum outro dispositivo, mas, infelizmente, até que a lei seja julgada e constitucional, nós teremos que fazer as adaptações aqui no Estado. Eu quero agradecer e, de antemão, deputado Sábio Sousa Cruz, mais adiante, nós vamos propor, se for o caso, audiências públicas, reuniões com as instituições, Polícia Militar e Bombeiro Militar, visando o melhor aperfeiçoamento dessa matéria. Quero que, de público, agradecer a Vossa Excelência da melhor acolhida e contar com os pares para aprovação. Nós não estamos aprovando aqui nada que seja maravilhoso para os membros da instituição. Pelo contrário, nós estamos trazendo cinco anos a mais para eles, mas temos que fazer a adaptação ao texto da lei federal, que certamente será julgada inconstitucional mais adiante. Mas até que se que mude, temos que fazer a adaptação ao Estatuto dos Militares Estaduais. Agradeço, presidente, e peço desculpa pela demora no meu encaminhamento. Deputado, Sargento Rodrigues, era a intenção dessa relatoria fazer o registro e o devido agradecimento à sua atuação e à sua contribuição para a elaboração do parecer, na condição de, talvez reconhecidamente por todos nessa casa e em Minas Gerais, o mais profundo conhecedor dos assuntos das forças de segurança públicas no Estado. Portanto, sem a contribuição, sem a parceria de V. Exª, teria sido muito mais árdua a tarefa de preparar esse relatório que hoje está sendo distribuído em avulso. era a intenção fazê-lo no dia da discussão e votação, mas aproveitando a presença de V. Exª, eu quero de público externar o profundo agradecimento pela sua atuação, a sua disponibilidade em contribuir com seus profundos conhecimentos na confecção do parecer que hoje está sendo distribuído em avulso. Projeto de Lei 3097, de 2021, em primeiro turno, o autor é o deputado doutor Paulo, o relator, o deputado Guilherme da Cunha, a quem passo a palavra para a apresentação de seu parecer. Bom dia, seu presidente, bom dia, caros colegas. antes de proceder aqui à leitura, presidente, queria só saudar a presença do Jean Lucas Apela, um jovem advogado que tem se interessado pelos trabalhos legislativos e isso muito me alegra que eu considero uma omissão lamentável das universidades e faculdades de direito à maneira como não aproximam o estudante de direito dos trabalhos do legislativo, ensinam muito nossos jovens a aplicar a lei, mas pouco ensinam sobre formular leis, discutir novas leis. Na presença hoje do Jean Lucas Apela aqui, fico muito satisfeito em ver uma pessoa que toma o trabalho legislativo com a prioridade que a sociedade merece. Em relação, seu presidente, ao projeto de lei número 3097-2021, estou apresentando requerimento para que seja baixada a indiligência a Secretaria de Estado de Saúde e a Secretaria de Estado de Fazenda para que nos informe sobre a estimativa de custo de ação do Poder Executivo destinada à atenção à saúde referente ao pagamento de todas as despesas de energia elétrica dos equipamentos de home care instalados nas residências dos pacientes atendidos pelo SUS. Em votação, requerimentos, deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários, manifestam o microfone, está aprovado o requerimento de diligências do relator. projeto de lei 3.575-2022 em primeiro turno de autoria do deputado João Leite em reunião anterior foi concedida vista do parecer pela juridicidade, constitucionalidade, legalidade na forma do substitutivo número 1. Relator ao deputado Zé Reis a quem passa a palavra retificando. Continua em discussão. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a votação e solicitando que os que forem favoráveis à aprovação permaneçam como se encontram, os contrários, queiram manifestar seu microfone, está aprovado o parecer. Projeto de lei 3.621-2022 em turno único declara o ano de 2022 como o centésimo décimo quinto ano de nascimento de Oscar Niemeyer. Os autores são os deputados Charles Santos e Mauro Tramonte. Na condição de relator, estou concluindo pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido. O substitutivo número 1 declara 2022 como o centésimo décimo quinto ano de nascimento de Oscar Niemeyer. Sembra Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica declarado o ano de 2022 como o centésimo décimo quinto ano de nascimento de Oscar Niemeyer. Artigo 2 dessa lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o teor do substitutivo que integra o parecer que eu coloco agora em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir um autor do projeto, um dos autores do projeto, o deputado Charles Santos. Senhor presidente, primeiramente agradecer vossa excelência pelo parecer e encaminhar aqui aos colegas, membros do colegiado, o apoio à aprovação deste projeto que trata da declaração em 2022 do ano do centésimo décimo quinto de nascimento de Oscar Niemeyer. Apenas para registrar, senhor presidente, Niemeyer, ele é considerado o brasileiro mais célebre do mundo, não só pelo seu legado de mais de 600 obras geniais, mas também pela forma como ele atuou, digamos assim, como o embaixador cultural do Brasil, levando para outros países a cultura brasileira, a inteligência de um brasileiro. Em Minas Gerais, eu quero fazer o registro aqui a respeito de algumas obras do Oscar Niemeyer, como o conjunto arquitetônico da Pampulha, também o edifício JK, o edifício Niemeyer, a escola estadual governador Milton Campos, a biblioteca pública professor Luiz de Bessa, a cidade administrativa, dentre outros projetos tão relevantes de Oscar Niemeyer. Para esta razão, eu gostaria de contar com o apoio dos colegas, inclusive informando que em outras assembleias do Brasil, câmaras municipais e até mesmo na Câmara Federal, há projetos semelhantes em tramitação, alguns já aprovados, no sentido de homenagear neste ano Oscar Niemeyer por suas obras. Eu gostaria de fazer esse registro, agradecendo a Vossa Excelência pela emissão favorável do parecer. Muito obrigado. Continua em discussão, não há mais inscrições, encerro essa discussão. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone, está aprovado o parecer. Projeto de lei 1978, de 2015, de autoria do deputado Dirceu Ribeiro. O relator é o deputado Zé Reis, a quem passo a palavra para a apresentação do seu parecer. Sr. Presidente, nobres colegas, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, meu muito bom dia. Projeto de lei número 1978, de 2015, deputado de autoria e deputado Dirceu Ribeiro, que instituiu a política estadual de incentivo à implantação de barraginhas com bacias de captação de águas pluviais. O projeto instituiu a política estadual de incentivo à implantação de barraginhas ou bacias de captação de águas pluviais e determina que a política de que trata esta lei promoverá a incentivo à construção de pequenas barraginhas para captação e represamento de águas pluviais nos territórios privados nas zonas rurais mineiras. A proposição prevê que são objetivos do presente política 1. Reduzir o escoamento de águas pluviais e a carreação de sedimentos para corpos hídricos nas áreas rurais contribuindo para a redução do assoreamento dos custos d'águas nos processos de degradação do solo. 2. Aumentar a infiltração de águas pluviais no solo contribuindo para a recarga do lençol freático. 3. Controlar a ocorrência de inundações. 4. Amortecer e minimizar problemas sazonais de escassez de água no uso animal para agropecuário. 5. Permitir que a água acumulada seja utilizada diretamente pelos proprietários rurais para dissedentação animal ou irrigação dentre outros. ainda consoante o disposto do artigo 6º o disposto desta lei será implementada através de políticas públicas cooperativas e articuladas com os demais órgãos. Por fim para a concepção dos objetivos previstos no artigo 1º incube ao Estado na forma regulamentar celebrar convênios e outros instrumentos congêneros como o poder público municipal ou parcerias com o setor privado. Destacamos inicialmente seu presidente que o projeto cuida de instituir o programa administrativo inicialmente que configura a atribuição típica do poder executivo. Assim a princípio a apresentação do projeto trata de temas dessa natureza constitui iniciativa inadequada. porque inócuo para obrigar o poder executivo a implementar uma ação que já está incluída na sua competência. Contudo tem-se entendido pela possibilidade de apresentação dos projetos de lei de iniciativa parlamentar destinados à instituição de política ou programa de governo por meio de criação de princípios diretrizes e objetivos que deixe o seu conteúdo não adentre em matérias de reserva da administração. Criando obrigação do poder executivo. Desta forma seu presidente concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei 1978 2015 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1 institui política estadual de incentivo à implantação de barraginhas e captação de águas fluviais. Parágrafo primeiro fica instituída política estadual de incentivo à implantação de barraginhas de captação de águas fluviais. Para os efeitos expulsos dessa lei consideram-se barragias de captação de águas fluviais também denominadas bacias de captação de pequena surde escavado na área antropizada de propriedade rural ao longo das estradas vicinais e de talvegos naturais. Artigo segundo a política que trata esta lei tem como diretriz a promoção e o incentivo da construção de barraginhas de captação de águas fluviais nos territórios privados das zonas rurais do estado. Parágrafo único assistência técnica para a construção da barraginha de captação de águas fluviais poderá ser prestada de forma gratuita e com qualidade para a agricultura familiar e para os povos das comunidades tradicionais. Artigo terceiro são objetivos da política que trata esta lei reduzir o escoamento de águas fluviais e a carreação de sedimentos para os copos rígicos nas áreas rurais contribuindo para a redução de assoreamento para os custos d'águas e dos processos de gradação dos solos aumento de infiltração de águas fluviais do solo contribuindo para recargas de lençol freático terceiro controlar a ocorrência de inundações quarto minimizar os problemas sazonais e escassez de água para o uso animal e para a agropecuária cinco permitir que a água acumulada seja utilizada diretamente pelos proprietários rurais para a disseminação de animais de irrigação entre outros artigo quarto fica dispensado de licença ambiental as barraginhas ora mencionadas artigo quinto para o cumprimento do discurso dessa lei poderão celebrados contratos convênios ou instrumentos similares entidades de direito público privado e consórcios artigo sexto esta lei elevou na data de sua publicação é o que temos presidente pedido em discussão o parecer não há inscrições encerra-se a discussão em votação os deputados favoráveis aprovação do parecer permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer projeto de lei 2855 de 2015 em primeiro turno de autoria dos deputados Fred Costa e Noraldino Júnior o relator é o deputado Zé Reis a quem devolva a palavra para a apresentação do seu parecer projeto de lei número 2855 de 2015 de autoria do deputado Fred Costa e Noraldino Júnior o projeto de lei que dispõe sobre serviços diz que denúncia animal no estado de Minas Gerais a proposição de exame pretende instruir o serviço diz que denúncia animal para o estado para que a proteção da fauna doméstica e domesticada por meio de ações fiscalizadoras promovidas pelas instituições estaduais a partir de denúncias feitas por qualquer cidadão por meio de órgãos de comunicação telefone carta ou qualquer forma de comunicação levadas ao poder público estadual ou municipal prevê a possibilidade de o estado a celebrar com municípios para instituição de uma política conjunta de apuração e encaminhamento de denúncias formuladas artigo 2º que ali prevê também a ampla divulgação do serviço inclusive o número de telefone para contato direto com a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento setado o sigilo da identidade do denunciante e a instituição de serviço de prazo por um ano bem como se ocorreu por mil dotações alimentares próprias além de recursos oriundos de convênios com entidades rogêneres cumpre observar porém que a matéria será de iniciativa privada do governador do estado conforme jurisprudência do supremo tribunal federal demais apesar de tratar de assuntos de competência legislativa concorrente a constituição da república predominaria no caso o interesse local em que atrairia a regra da competência municipal conforme o discurso do artigo verifica-se entretanto que a lei 14.986 de 2004 institui o serviço diz que denúncias de agressão agressões ao meio ambiente e território do estado a norma prevê em seu artigo primeiro o estado manterá o serviço de atendimento telefônico destinado a receber a denúncia de agressão ao meio ambiente sendo assegurado aos denunciantes o sigilo de sua identidade nos termos do artigo segundo o estado promoverá ampla divulgação do serviço entendemos enfim que este mesmo serviço pode ser utilizado a promover a intenção dos autores a proposição em apreço a priorização do encaminhamento das denúncias de agressões mais graves aos animais que ao meio ambiente notadamente crimes ambientais conforme o discurso da lei federal entre os quais destaca-se o ato de abuso maus tratos ferir ou mutilar animais florestes domésticos ou domesticados nativos ou isóticos desta forma presidente concluímos pela juridicidade consularidade e legalidade de lei de 2855 2015 na forma de substitutivo número 1 a seguir artigo 1º fica acrescida a lei 14.986 de 14 de janeiro de 2004 o seguinte artigo 1º a denúncia do crime ambiental será imediatamente encaminhada ao competente de apuração artigo 2º esta lei vem em vigua da sua publicação em discussão aparecer não há inscrições encerra-se a discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer projeto de lei 1251 de 2019 em primeiro turno de autoria do deputado cleitinho azevedo o relator também o deputado zé reis a quem devolva a palavra para a apresentação do seu parecer perdão perdão eu me perdi aqui 1251 só o estágio de presente 1251 o que é agora? ele se perdeu lá estou procurando só mais um segundo presidente que é 1251 de 2019 1251 de 2019 1251 2019 é um projeto de projeto de lei 1251 2019 de autoria do deputado cleitinho azevedo a proposição epígrafe proíbe a inauguração de obra pública incompleta e que não atenda o fim a que se destina no âmbito da administração pública direta e indireta no estado de minas gerais cabe a esta comissão preliminar apreciar os aspectos jurídicos funcionais legal a matéria conforme prescreva artigo 102 do mencionado regimento proíbe a proposta que agentes públicos estaduais realizem solenidade de cerimônia ou qualquer ato de inauguração de obra pública incompleta o que não atenda o fim a que se destina o deputado Cleitinho também do discurso que já vigora no estado de minas gerais a lei de 2057 de abril de 2016 que proíbe a inauguração e a entrega de obra pública estadual incompleta ou que embora concluída não seja em condições de atender a população o artigo primeiro da referida lei diz que ficam proibidas a inauguração e a entrega de obra pública estadual incompleta ou que embora concluída não seja em condições de atender para fins a que se destina o texto em vigor de modo geral atende os objetivos da proposta em estudo ainda que vazado em termos mais enxudos a diferença de que se nota tem a ver com o artigo primeiro do parágrafo primeiro do artigo segundo da proposta que traz o conceito de obra pública incompleta vetado na lei em vigor aliás tal feito fora integralmente vetado pelo poder executivo a época da proposição da lei 22.827 de 2016 veto este que foi parcialmente derrubado naquela ocasião segue o dispositivo da lei em vigor cujo veto foi mantido artigo segundo considera-se obra pública incompleta aquela que não esteja apta a entrar em funcionamento por não preencher as exigências do código de obra edificações dos códigos de cultura do município e da lei do uso de ocupação de solo e por causa de emissão de autorizações licenças valoradas dos órgãos competentes tecnicamente nada impede que se insira na lei em vigor o conceito de obra pública incompleta não há vício de iniciativa ou de competência tampouco vício de conteúdo a vista disso cabe apresentar ao substitutivo a proposta dentro assim pelo exposto concluímos pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1251 2019 na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado artigo 1 fica acrescentado à lei nº 22.057 12 de abril 2016 o seguinte artigo 3º a artigo 3º a considera-se obra incompleta aquela que não esteja apta e está em funcionamento pelos seguintes motivos dentre outros não ter a sua artigo 1 não ter sua estrutura física acabada impossibilitando seu uso imediato mesmo que parcial ou 2 não possuem licença se o alvará em funcionamento artigo 2º essa lei entre vigor na data de sua publicação é o que temos presidente em discussão parecer não há inscrições em certa discussão ou em votação os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer projeto de lei 1376 2020 em primeiro turno de autoria do deputado Bruno Engler relator também é o deputado Zé Reis a quem devolvo a palavra para a apresentação do parecer senhor presidente que prazer em relatar um projeto de lei do amigo Bruno Engler projeto de lei número 1376 de 2020 que institui passaporte a questes e da outras providências projeto esse de grande valia para todo o estado de Minas Gerais principalmente nós que estamos retornando em pós pandemia com os esportes de vaquejada cavalgada e etc a proposição em anexo em exame pretende instituir o passaporte a questes do qual permitirá um trânsito livre de equinos a cininos e moares do estado de Minas Gerais para que a participação em cavalgadas desfiles treinos reconcursos provas de qualquer outra atividade ou eventos de natureza cultural descurtivo ou de lazer ainda para exercícios de atividades equestres de turismo trabalho rural policiamento ou auxílio terapêutico todas as informações constantes do passaporte de equestres serão prestados pelo meio de veterinário cadastrado como responsável tecnicamente perante o órgão agropecuário competente e esse poderá ser emitido para os equídeos procedentes de estabelecimentos ou propriedades proprietários cadastrados no citado órgão que cumprem a legislação sanitária vigente o passaporte será individual e conterá as seguintes informações referentes ao animal identificação deste mediante resenha gráfica e descritiva indicando a pelagem o tibu e a raça registro geonológico respectiva associação de criadores de cavalo se houver a identificação do proprietário e a procedência do animal atestado de exame clínico por meio médico veterinário cadastrado perante um órgão agropecuário competente no próprio corpo do documento como documento único para fins de defesa sanitária animal fotografia de frente de cabeça da garupa dos dois lados do corpo inteiro do animal e atestado clínico laboratórios de exames exigidos pela legislação estadual e federal dentro do período de validação como documento em anexo de acordo com a justificação da proposição a criação do passaporte equestre consiste em medida facilitadora aos proprietários de equídeos que encontram dificuldade de transporte dos animais principalmente pela burocracia exacerbada do trâmite para emissão de guia de transporte animal GTA muitos proprietários não conseguem cumprir o volume de exigências administrativas apresentando uma breve síntese passamos a apresentar o aspecto jurídico propriamente dito é possível também constatar que a proposição tem o intuito de desburocratizar o procedimento administrativo em expedição das autorizações de licenças sanitárias e estaduais quanto ao aspecto da iniciativa a matéria proposta não está prevista no rol de taxativo de deflagração exclusiva de determinados órgãos ou autoridade prevista no artigo 166 da Constituição Estadual não havendo óbice inicialmente parlamentar é importante destacar presidente que a proposta de conteúdos semelhantes já foram aprovadas em diversos estados do país destacando-se a lei estadual 20.947 de 2020 que instituiu o passaporte equestre e da outras providências do estado de Goiás da mesma forma lei semelhante o passaporte equestre no estado de Tocantins no estado do Pará no estado do Mato Grosso no Rio Grande do Norte sucessivamente tanto os outros como o Distrito Federal por isso entre outros concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei nº 1376 de 2020 na forma apresentada deixando os parabéns a esse dedicado amigo Bruno Engle visionário e trabalhando pela desburocratização do nosso estado de Minas Gerais parabéns Bruno Engle é o que tem presidente deputado José Reis só da da ciência vossa antes de colocar em discussão o seu parecer que foi apresentada uma proposta de emenda emenda nº 1 de autoria do deputado Noraldino Júnior com o seguinte temor acrescente-se ao artigo terceiro o seguinte inciso sétimo e desse nova redação parágrafo segundo do artigo sexto artigo terceiro inciso sétimo número do microchip do animal se houver artigo sexto parágrafo segundo a validade dos laudos de exames negativos para anemia infecciosa equina raie e mormo será de 60 dias esse o teor do da emenda enquanto vossa excelência analisa eu vou colocar em discussão o parecer salvo emenda presidente me permite recebo emenda e dou por rejeitada manifesta contra então em votação o parecer salvo emenda continuem discussão conjunta parecer e emenda para discutir o autor do projeto deputado Bruno Engler senhor presidente quero de maneira muito breve pedir o apoio dos pares ao posicionamento do relator favorável ao projeto e contrário a emenda e agradecer ao relator o deputado José Reis por ter sugerido a vossa excelência que esse projeto entrasse na pauta por ter feito tão brilhante relatório e como muito bem pontuou o deputado José Reis é uma legislação que não é nova no nosso país já está vigente em outros estados vem para desburocratizar e facilitar a vida do criador de cavalos e como o deputado Guilherme bem falou aqui fora do microfone essa matéria que o deputado Noraldino propõe em matéria de mérito pode ser apreciada e deliberada na comissão competente mas não acho que agregue em nada a constitucionalidade do projeto então eu peço aos pares que acompanhe o relator favoravelmente ao projeto e contrário a emenda continuo em discussão para discutir o deputado Guilherme da Cunha seu presidente colega deputado Bruno Engler já antecipou aqui o comentário que eu faria mas a emenda eu confesso que eu não tenho ideia se ela é boa se ela é ruim se ela é pertinente ou não porque se confunde com matéria de mérito e em relação a constitucionalidade eu tenho absoluta certeza que ela não é necessária para sanar nenhum vício de constitucionalidade desse projeto da forma como apresentado da forma como relatado o projeto atende todos os requisitos de constitucionalidade com toda certeza razão pela qual eu acompanho o relator nas suas conclusões continuo em discussão não há mais inscrições encerra essa discussão em votação o parecer salvo emenda os deputados que forem favoráveis a aprovação do parecer permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer em votação a emenda com parecer contrário do relator os deputados que são favoráveis a aprovação da emenda permaneçam como se encontram os contrários manifestem-se está no microfone para ficar o registro por favor eu voto não senhor presidente deputado Charles Sanz também vota não senhor presidente voto contra senhor presidente está rejeitada a emenda projeto de lei 2410 2021 de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva relator do deputado Guilherme da Cunha quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer parecer para o primeiro turno do projeto lei 2410 de 2021 de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva trata o projeto de lei 2410 de 2021 de autorizar o poder executivo a doar ao município de Itumirim um imóvel com área de 175 metros quadrados situado na rua Tiradentes número 78 naquele município e registrado sobre o número 2662 no cartório de registro de imóveis da comarca de Itumirim o parágrafo único do artigo 1º da proposição estabelece que o bem será destinado à instalação do centro de referência de assistência social ademais o artigo 2º determina a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se exaurido o prazo de 5 anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a finalidade assinalada as regras básicas que condicionam a alienação de bens da administração constam o artigo 18 da Constituição do Estado que exige avaliação prévia autorização legislativa e licitação para alienação de imóveis o dispositivo excepciona a exigência do processo licitatório quando se tratar de doação e permuta na forma da lei há que se observar também o artigo 76 da lei federal 14.133 de 2021 que institui normas para licitações e contratos da administração pública para bens imóveis o inciso 1 desse dispositivo exige autorização legislativa avaliação breve e licitação na modalidade de leilão dispensada esta última no caso de doação em acréscimo essa norma determina a subordinação da transferência de domínio ao interesse público cabe salientar que a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica número 180 de 2021 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão em que essa se pronuncia favoravelmente a alienação pretendida uma vez que o Estado não tem projetos para a utilização do imóvel o município também manifestou-se favoravelmente ao pleito por meio de ofício número 6 de 2021 nestes termos não há óbito a tramitação da matéria porém apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 com o propósito de retificar as informações cadastrais do bem e adequar a redação do projeto à técnica legislativa em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2410 de 2021 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido substitutivo número 1 autoriza o poder executivo a doar ao município de Itumirinho um imóvel que especifica a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fico o poder executivo autorizado a doar ao município de Itumirinho um imóvel com área de 175 metros quadrados situado na rua Tiradentes número 78 naquele município registrado sob o número 2.662 a folha 1 do livro 2 no cartório de registro de imóveis da comarca de Lavras o imóvel que se refere ao CAPT destino ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social artigo 2 o imóvel que traça essa lei reverterá o patrimônio do doador se fim do prazo de 5 anos contados a laboratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1 artigo 3 essa lei entra em vigor na data de sua publicação em discussão parecer não há inscrições encerra-se a discussão em votação os deputados favoráveis que o ministro como se encontram os contrários queiram manifestar-se ao microfone está aprovado o parecer projeto de lei 2.444 de 2021 em primeiro turno de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes o relator do deputado Charles Santos a quem passa a palavra para apresentação do seu parecer obrigado senhor presidente em relação ao projeto 2.444 de 2021 estou concluindo pela juridicidade constitucionalidade ilegalidade do mesmo na forma do substitutivo número 1 a ser redigido substitutivo número 1 autoriza o poder executivo a doar ao município de Cabo Verde o imóvel que especifica a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º fica o poder executivo autorizado a doar o município de Cabo Verde o imóvel com área de 1.500 metros quadrados situado na rua Afonso Pena naquele município registrado sob o número 215 a folha 221 no livro 2 no cartório de registro de imóveis da comarca de Cabo Verde parágrafo único o imóvel a que se refere o caput será destinado a construção de um centro administrativo municipal e de uma delegacia da polícia da polícia civil de Minas Gerais artigo 2º o imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de 5 anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º artigo 3º esta lei entre vigor na data de sua publicação este é o parecer presidente em discussão o parecer não há inscrições encerra-se a discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer projeto de lei 2.808 de 2021 primeiro turno de autoria do deputado sargento Rodrigues o relator do deputado Guilherme da Cunha a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer parecer para o primeiro turno do projeto lei 2.808 de 2021 de autoria do deputado sargento Rodrigues a proposta vincula o vencimento básico do policial militar do policial civil do policial penal e do bombeiro militar do agente sócio-educativo ao percentual mínimo de 20% do subsídio inicial da carreira da magistratura estadual dispõe o artigo primeiro da proposta que o vencimento básico do policial militar do civil policial penal do bombeiro militar e do agente sócio-educativo fica vinculado ao percentual de 20% do subsídio inicial da carreira da magistratura estadual no aspecto formal a proposta contém vício de iniciativa a luz do artigo 66 inciso 3 alíneas A C F e I da constituição do estado quanto ao conteúdo o inciso 13 do artigo 37 da constituição da república traz expressa proibição quanto às pretensões do texto em análise o artigo 37 inciso 13 assim redigido é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público há ainda precedentes o Supremo Tribunal Federal reconhecendo a inconstitucionalidade de leis com o objetivo de promover a vinculação entre remunerações de servidores públicos de carreiras distintas nesse sentido a ação direta de inconstitucionalidade número 4.826 assim fundamentada a ação direta em que se discute a constitucionalidade do artigo 94 parágrafo 5º da constituição da Bahia que estabelece vinculação remuneratória entre os servidores do Tribunal de Contas e da Assembleia Legislativa nos termos do artigo 37 inciso 13 da constituição é inconstitucional a vinculação remuneratória entre carreiras distintas da qual resulte concessão automática de reajustes a servidores públicos há precedentes ação direta julgada procedente e também senhor presidente a ação direta de inconstitucionalidade número 145 em que assim está fundamentado vedação de equiparação e vinculação remuneratória para o artigo 37 inciso 13 e artigo 39 parágrafo 1º da constituição federal os parágrafos do artigo 184 da constituição do Ceará ao estabelecer a equiparação remuneratória entre a carreira dos delegados de polícia e a de promotores de justiça além de isonomia e vinculação de remuneração entre os servidores das diferentes carreiras da polícia civil afrontam o artigo 37 inciso 13 da constituição cidadã observa-se com isso senhor presidente a inviabilidade da pretensão apresentada pelo deputado autor pelo exposto concluímos pela antijuridicidade inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei número 2.808 de 2021 em discussão o parecer não há inscrições encerra essa discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários que não manifestassem o microfone está aprovado o parecer projeto de lei 2.837 de 2021 de autoria do deputado Marquinho Lemos o relator também é o deputado Guilherme da Cunha quem devolva a palavra para a apresentação do seu parecer parecer para o primeiro turno do projeto de lei 2.837 de 2021 de autoria do deputado Marquinho Lemos o projeto tem por objetivo autorizar o poder executivo a doar ao município de Guaranésia o imóvel que especifica seu presente eu estou concluindo pela juridicidade constitucionalidade legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido substitutivo número 1 autoriza o poder executivo a doar ao município de Guaranésia o imóvel que especifica a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º fica o poder executivo autorizado a doar ao município de Guaranésia o imóvel com área de 16.691 metros quadrados situado no lugar denominado Vargem naquele município registrado sobre o número 4.747 a folha 256 do livro 3M do cartório de registro de imóveis da comarca de Guaranésia parágrafo único o imóvel que se refere ao capítulo destina-se ao funcionamento de um campo de futebol e à prática de atividades esportivas artigo 2º o imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do doador se fim do prazo de 5 anos contados à lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º artigo 3º essa lei entra em vigor na data de sua publicação em discussão parecer não há inscrições em certa discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestos ao microfone está aprovado o parecer projeto de lei 2.864 de 2021 de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes o relator é o deputado Bruno Engler a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente eu concluo pela justificidade de constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2.864 de 2021 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido substitutivo número 1 autoriza o poder executivo a doar ao município de Capetinga o imóvel que especifica assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1º fica o poder executivo autorizado a doar ao município de Capetinga o imóvel com área de 2.100 metros quadrados situado a rua Evaristo Teodoro de Souza centro naquele município registrado sob a transcrição número 11 1985 a folha 94 do livro 3N no cartório de registro de imóveis da comarca de São Sebastião do Paraíso parágrafo único o imóvel que se refere ao caput destina-se ao abrigo de secretarias municipais artigo 2º o imóvel de que trata essa lei reverterá o patrimônio do estado se fim do prazo de 5 anos contados da laboratura da ata da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º artigo 3º esta lei entre vigor na data de sua publicação este é o parecer senhor presidente em discussão o parecer não há inscrições encerra essa discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontra os contrários manifestam o microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.121 de 2021 de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva o relator do deputado José Reis a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer projeto de deputado Dalmo senhor presidente 3.121 e visa autorizar o executivo aduar o município de Santa Rita de Caldas um imóvel que especifica baixa inteligência a fim de remeter a secretaria de estado de governo bem como a prefeitura municipal de Caldas um para se posicionar se algum óbvio o outro manifestar sua aquisiência é o que tem presidente em votação o requerimento os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestam ao microfone está aprovado o requerimento projeto de lei 3.245 de 2021 de autoria do deputado João Leite o relator do deputado Charles Santos a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer obrigado senhor presidente de autoria do deputado João Leite a proposição em análise pretende alterar o disposto dos artigos segundo e terceiro da lei 12.971 de 27 de julho de 1998 que torna obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas agências e nos postos de serviços das instituições bancárias e financeiras em síntese a proposição busca excepcionar a obrigatoriedade da instalação de porta eletrônica de segurança nos estabelecimentos bancários e de instituições financeiras que tenham o plano de segurança aprovado pela polícia federal nos termos do disposto na lei federal 7.102 de 1983 e estabelecer o dever de que tais estabelecimentos mantenham o sistema de monitoramento ininterrupto em regime de 24 horas por dia em todos os dias da semana e alarme além disso a proposição pretende reduzir o nível de proteção de colete balístico que a instituição bancária ou financeira ou a empresa de vigilância deve fornecer ao trabalhador incumbido da segurança no interior daqueles estabelecimentos desde logo senhor presidente é de se lembrar que a constituição federal estabelece por um lado que a segurança pública é dever do estado brasileiro cuja realização demanda atuação dos diferentes entes federados por outro lado a carta outorga competência legislativa ao estado membro para dispor legislativamente sobre os temas que não foram expressamente outorgados a competência federal ou municipal conforme o disposto no artigo 114 caput combinado com o artigo 25 parágrafo primeiro por seu turno a constituição do estado no artigo segundo inciso cinco estabelece que entre os objetivos prioritários do estado está a criação de condições para a segurança e a ordem e a ordem públicas daí conclui-se pela legitimidade constitucional da proposição em apreço no que tange o aspecto da competência legislativa estadual para dispor sobre a matéria porém entendemos que a proposição necessita de ajustes a priori entendemos que as alterações que a proposição pretende realizar na lei 12.971 de 98 devem constar em dispositivos autônomos para a sua melhor compreensão além disso a regra de exceção que a proposição pretende inserir no artigo segundo da lei 12.971 de 98 aparentemente entra em colisão com o comando no caput do mesmo artigo segundo da lei isto porque de acordo com a lei federal 7.102 de 1983 todos os estabelecimentos bancários em que haja guarda de valores e movimentação de numerário só obterão autorização para funcionar após terem o plano de segurança aprovado pelo ministério da justiça a competência funcional para aprovação desse plano cabe ao departamento de polícia federal por força do disposto no artigo 16 da lei federal 9.017 de 1995 assim ao se inserir a norma de exceção no artigo segundo da lei 12.971 de 1998 nos termos propostos no projeto em análise a norma alterada ficaria incongruente o caput do artigo segundo estabelece a obrigação de instalação da porta giratória como detector de metais em todas as agências bancárias do estado que são estabelecimentos que devem ter autorização expressa decorrente da aprovação do plano de segurança pelo órgão federal para funcionar e a regra de exceção diz que essa condição para funcionamento aprovação do plano de segurança da agência bancária pelo órgão federal excepciona o dever de instalar as portas giratórias como detector de metais nas agências bancárias para sanar a aparente incongruência que identificamos sugerimos nova redação ao parágrafo terceiro que a proposição pretende inserir no artigo segundo da lei 12.971 de 1988 pela qual o dever de instalação de portas giratórias com detector de metais nas agências bancárias e de instituições financeiras no estado não se aplica àquelas em que não haja guarda de valores ou movimento de numerário assim apresentamos ao final do parecer o substitutivo número um que pretende promover as alterações indicadas acima em face do exposto concluímos pela constitucionalidade legalidade e juridicidade do projeto de lei 3.245 de 2021 na forma do substitutivo número um a ser apresentado substitutivo número um altera os artigos segundo e terceiro da lei 12.971 de 27 de julho de 1998 que torna obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas agências e nos postos de serviços das instituições bancárias e financeiras a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo primeiro o artigo segundo da lei 12.971 de 27 de julho de 1998 passa a vigorar acrescidos dos parágrafos terceiro e quarto artigo segundo parágrafo terceiro o dispositivo no inciso primeiro deste artigo não se aplica às agências e aos postos de serviço das instituições bancárias financeiras onde não haja guarda de valores ou movimentação de numerários parágrafo quarto as agências e aos postos de serviços das instituições bancárias e financeiras deverão manter sistema de monitoramento ininterrupto em regime de 24 horas por 7 dias e alarme artigo segundo o parágrafo único do artigo terceiro da lei 12.791 de 27 de julho de 1998 passa a vigorar com a seguinte redação artigo terceiro parágrafo único o trabalhador de que trata este artigo deverá usar colete a prova de bala nível 2 2A ou 3A fornecido pela instituição bancária ou financeira ou pela empresa de vigilância e substituído quando expirado seu prazo validade artigo terceiro esta lei entra em vigor na data de sua publicação este é o parecer presidente em discussão parecer não há inscrições encerra-se a discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestam o microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.265 de 2021 de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva o relator é o deputado Bruno Engler a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente eu concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.265 de 2021 na forma do substitutivo número 1 seguir apresentado autorizo o poder executivo a doar ao município de Ribeirão Vermelho o imóvel que especifica a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º fica o poder executivo autorizado a doar ao município de Ribeirão Vermelho o imóvel com área de 400 metros quadrados constituído por dois lotes de números 23 e 24 da quadra 1 situados no local denominado Boa Vista naquele município registrado sob o número 6.502 a folha 1 do livro 2U no cartório de registro de imóveis da comarca de Lavras parágrafo único o imóvel a que se refere o CAPT destina-se ao funcionamento do posto de saúde Lourival Azevedo Costa e do Centro de Referência de Saúde da Mulher professora Terezinha Mendonça Lasmar artigo 2º o imóvel de que trata essa lei reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de 5 anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo primeiro artigo 3º esta lei entra em vigor na data de sua publicação este é o parecer senhor presidente em discussão aparecer não há inscrições encerra-se a discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontra os contrários manifestam o microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.324 2021 em primeiro turno de autoria do tribunal de justiça na condição de relator também estou distribuindo o avulso dada a complexidade da matéria para os deputados terem condição de tomar inteiro teor conhecimento do inteiro teor do parecer e do projeto projeto de lei 3.385 de 2021 no primeiro turno de autoria do deputado Marquinhos Lemos na condição de relator estou baixando em diligência ao autor para que identifique precisamente qual é o trecho a ser doado a sua localização exata e os marcos quilométricos inicial e final e a secretaria de estado de governo para que se manifeste sobre a viabilidade da matéria identificando corretamente o trecho e informando seus marcos quilométricos inicial e final que requerimento que eu coloco em votação os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o requerimento vou suspender a reunião por alguns instantes até o retorno do deputado Bruno Engler no período noturno segundo o autor este projeto tem por fundamento ajudar idosos deficientes expostos ao aumento da violência urbana a realizar um desembarque mais seguro em muitos bairros essas pessoas são obrigadas a percorrer longas distâncias do ponto de parada até suas casas o que as expõe a perigos constantes o que devem ser minimizados através de ações propositivas em análise preliminar ao projeto cabe informar que essa comissão já se pronunciou favoravelmente a temática tratada conforme parecer aprovado do projeto de lei 3.644-2016 que pretendia criar o programa Parada Segura que consiste no dever das empresas de ônibus de transporte público coletivo urbano permitindo que seja realizado o desembarque de mulheres em horário noturno fora dos pontos de ônibus existentes sem alteração itinerária da linha considerando que não há novos fatos ou argumentos a serem incorporados adotaremos as razões jurídicas que fundamentaram o referido parecer o Supremo Tribunal Federal já consagrou o entendimento de que a competência para legislar a proposta da prestação de serviços públicos de transporte intermunicipal é dos Estados membros assim é possível que a lei estadual dispõe sobre o direito de idosos e pessoas com deficiência de embarcarem fora dos pontos de parada dos veículos de transporte coletivo do Estado nos moldes do projeto original a única ressalva é que essa obrigatoriedade esteja restrita às concessionárias de transporte coletivo intermunicipal de passageiros sob pena de violação de competências dos mais entes federativos dessa forma o projeto de lei em questão versa sobre o tema cuja competência material cabe ao Estado membro e não dispõe sob matéria de iniciativa privativa do governador logo não padece de vício formal ou material de constitucionalidade pelo que sua tramitação apresenta-se viável sendo assim não vislumbramos óbvices a tramitação da matéria sendo necessária contudo a apresentação do substitutivo número 1 a fim de adequar a proposição à técnica legislativa em face do exposto concluído pela judicidade legalidade e constitucionalidade do projeto de lei 3.408 de 2021 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 dispõe sobre o direito de idosos e pessoas com deficiência de embarcarem fora dos pontos de parada fixados do transporte coletivo rodoviário intermunicipal estadual no período noturno a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta as empresas concessionárias de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de pessoas no Estado ficam obrigadas a realizar desembarque de idosos e pessoas com deficiência fora dos pontos de parada fixados nos termos dessa lei artigo 2 desembarque será realizado sempre solicitado e havendo condições de segurança na parada do veículo de transporte coletivo na via exceto nos corredores e faixas exclusivas para ônibus artigo 3 o disposto dessa lei aplica-se das segundas feiras a sábados das 22 às 5 horas dos domingos e feriados das 21 às 6 horas artigo 4 essa lei entre vigor na data de sua publicação este é o parecer senhor presidente em discussão parecer não há para discutir deputado Guilherme da Cunha senhor presidente muito obrigado eu queria na verdade tirar algumas dúvidas com o relator que fez a meu ver um excelente trabalho limitando a vigência da norma ao transporte intermunicipal de modo que a gente não adentre na competência dos municípios de regular o transporte coletivo urbano mas um ponto que eu não consegui ouvir inclusive na leitura do parecer e aí até faço a ressalva o ambiente da comissão está muito brilhante está difícil de ouvir o que as pessoas falam é se isso está limitado ao transporte metropolitano ou outros transportes de paradas periódicas ou se isso se aplica a qualquer transporte intermunicipal porque sendo qualquer transporte intermunicipal a gente poderia falar por exemplo de um ônibus que seja Belo Horizonte de Montes Claros e aí a obrigação de parada fora do ponto e o ponto no caso é a rodoviária de Montes Claros ou a rodoviária de Belo Horizonte talvez os pontos de parada já estabelecidos ali para abastecimento ou para refeição poderia forçar o ônibus a ter que fazer paradas no meio da estrada para idosos ou deficientes ou quando atravessasse algum distrito ou alguma cidade no meio do caminho o que poderia inclusive violar os próprios termos da concessão especialmente de concessões atribuídas a outras operadoras que façam trechos entre cidades incluídas na rota é só para saber isso está limitado ao transporte metropolitano esse transporte com paradas frequentes ou isso também se aplicaria esse transporte mais longa distância entre municípios mas sem paradas periódicas deputado Guilherme o artigo primeiro fala em empresas concessionárias de transporte coletivo rodoviário intermunicipal se vossa excelência se sentir mais confortável apresentando uma emenda para tratar de transporte coletivo rodoviário intermunicipal metropolitano não tem problema nenhum em acatar eu ficaria assim senhor relator justamente para que a gente não abra aqui uma possibilidade de transformar o transporte entre cidades várias como Belo Horizonte Pontos Claros Belo Horizonte de Giforio para aí vai numa viagem de paradas periódicas a pedido de alguns passageiros específicos perfeitamente vossa excelência então apresente emenda por escrito oralmente que eu acato e a gente muda o parecer eu solicito a assessoria se possível para formular uma emenda limitando o escopo do projeto ao transporte metropolitano de maneira que a gente não corra aqui o risco dessa interpretação que eu não sei se é um excesso de cautela meu ou se de fato no caso seria só acrescentar no artigo primeiro a palavra metropolitana após intermunicipal perfeito em discussão parecer com a alteração sugerida pelo deputado Guilherme da Cunha e acatada pelo relator deputado Bruno Engler os deputados que forem favoráveis a aprovação nesses termos permaneçam como se encontram os contrários manifestam o microfone está aprovado o parecer com o aperfeiçoamento sugerido pelo deputado Guilherme da Cunha projeto de lei 3.444 de 2022 em primeiro turno de autoridade do deputado Alencar da Silveira Júnior o relator também é o deputado Bruno Engler quem devolva a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente o deputado que se subscreve na condição de relator do projeto de lei 3.444 2022 deputado Alencar Silveira Júnior que dispõe sobre fornecimento de dados captados por circuito fechado de televisão requer a vossa excelência no termo do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada a chefia de polícia civil do estado de Minas Gerais para que informe essa comissão se a obtenção das imagens captadas dos sistemas próprios de vigilância mantidos por pessoas físicas ou jurídicas do estado para instrução de inquérito policial depende de autorização judicial ou se pode ser obtida extrajudicialmente em votação o requerimento apresentado pelo relator os deputados favoráveis que eu me enlheço como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o requerimento apresentado projeto de lei 3.535 de 2022 de autoria do deputado Elismar Prado o relator é o deputado Charles Santos a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente estou apresentando o requerimento baixando o projeto 3.535 de 2022 em dirigência com o objetivo de que a proposição seja encaminhada à Secretaria de Estado de Fazenda para que se manifeste sobre a matéria objeto da proposição especialmente sobre a viabilidade de sua implementação bem como sobre a possibilidade de celebração de convênio no âmbito do CONFAES a fim de igualar a legislação estadual a legislação federal do imposto sobre produtos industrializados IPI em votação o requerimento apresentado pelo relator os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestam o seu microfone está aprovado o requerimento projeto de lei 3.610 de 2022 em primeiro turno de autoria do deputado Zé Guilherme o relator é o deputado Guilherme da Cunha quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer senhor presidente estou apresentando um requerimento para que o projeto seja baixado de diligência secretaria de estado de governo e também a prefeitura municipal de Bias Fortes para apresentação de informações essenciais análise da matéria em votação requerimento os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestam o microfone está aprovado está aprovado o requerimento projeto de lei 3.630 de 2022 de autoria do deputado Celinho de Citrocel como relator também estou apresentando diligência à secretaria de estado de governo à prefeitura municipal de Timóteo e ao próprio autor para que passe as informações fundamentais para análise da proposição em votação o requerimento os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram aprovado o requerimento projeto de lei 3.651 em primeiro turno de autoria do deputado Sargento Rodrigues na condição de relator apresento o meu entendimento da matéria o projeto em epígrafo dispõe sua obrigatoriedade de divulgação pelo poder executivo percentual acumulado do índice de revisão anual da remuneração de seus servidores relativo ao exercício anterior a proposição determina que o poder executivo divulgará até o último dia útil de cada mês do mês de janeiro de cada ano o percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração de seus servidores relativo ao exercício anterior a que se refere o disposto no inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República Federal do Brasil de 1988 além disso prevê que as referidas informações serão enviadas pelo poder executivo à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia do Estado de Minas Gerais até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano por meio de comunicação oficial que consta no parágrafo segundo segundo a justificativa apresentada pelo autor a proposição aspas visa principalmente materializar os princípios da publicidade da transparência e do acesso à informação garantidos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e na Constituição do Estado de Minas Gerais considerando que a sociedade civil e os servidores estaduais têm o direito de conhecer de forma ampla informações de interesse coletivo e geral especialmente quando se trata da remuneração do funcionalismo público do nosso Estado ademais informo ao autor que a proposição objetiva também garantir à sociedade o exercício do controle social por meio do conhecimento a partir de fonte oficial dos percentuais que serão aplicados à recomposição salarial dos servidores públicos cujos recursos advêm do erário estadual além disso visa proporcionar ao poder legislativo o exercício de sua função legiferante fiscalizatória de forma mais eficiente e eficaz entendemos que o conteúdo da proposição tem como propósito primeiro materializar o princípio da publicidade do qual decorre os princípios da transparência e do acesso à informação como comando com agente esculpido no caput do artigo 37 da constituição da república de 1988 e direcionada à administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da união dos estados do distrito federal e dos municípios ainda que se entenda que a divulgação referida na rede mundial de computadores e em outros canais de comunicação do índice de revisão geral anual da remuneração de seus servidores não se constitua propriamente como a divulgação de um ato administrativo de responsabilidade estatal é possível argumentar que essa obrigação instituída pelo poder executivo é na verdade uma forma de demonstração aos servidores públicos e aos contribuintes do impacto financeiro ao erário da concessão da recomposição salarial constitucionalmente garantida à categoria em consonância com os princípios constitucionais da administração pública entendemos ainda por fim que a instituição de obrigação ao executivo de encaminhar informações sobre índices de revisão geral anual da remuneração de seus servidores a comissão de fiscalização financeira ou sementária da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano por meio de um comunicado oficial insere-se no âmbito da competência fiscalizatória da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais no contexto do sistema de freios e contrapesos em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.651 de 2022 esse o teor do parecer que submeto à discussão não há oradores inscritos encerra essa discussão em votação os deputados que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o parecer pela ordem presidente pela ordem com a palavra o autor da proposição cujo relatório acabou de ser apreciado deputado Sargento Rodrigues presidente eu queria apenas cumprimentar a vossa excelência pelo brilhante parecer e também por ter conseguido entender a vontade a iniciativa e o propósito deste autor da matéria presidente há cerca de quase 25 anos nós estamos lidando com essa matéria eu aproveito aqui a presença inclusive do presidente da comissão de fiscalização financeira orçamentária nosso ilustre decano deputado Elitar Quínio quando nós iniciamos e travamos uma luta deputado Sávios Fousa Cruz por melhores condições de trabalho e em 97 durante a vigência do governo de Eduardo Azeredo nós tivemos que ir às ruas para poder reivindicar uma recomposição inflacionária defasada por anos sem que o governo pudesse lembrar que esses servidores existiam e lá para cá presidente a gente vem travando uma verdadeira guerra com o poder executivo para poder cobrar aquilo que é direito e eu quero aqui presidente aproveitar o pedido pela ordem até para cumprimentar o deputado Guilherme da Cunha talvez ele no imaginário dele deve ter achado pensado que eu iria ficar chateado com o parecer contrário ao PL 2808 de 2021 que nós estipulamos aqui o vínculo salarial a um percentual do juiz mas o parecer do deputado Guilherme da Cunha a este projeto que a gente já conhecia muito antes dele proferir porque eu sabia que o projeto iria receber um parecer contrário aqui na CCJ eu já tinha a plena convicção era mais um sentido pedagógico para demonstrar a determinadas pessoas que estão do lado de fora e algumas que às vezes se intitulam lideranças do segmento da segurança pública e dos servidores públicos que do lado de fora critiquem e atacam a nós parlamentares porque nós não construímos uma política salarial e a gente explica do ponto de vista jurídico e a pessoa do outro lado fica teimando e apregoando mentira então do ponto de vista do que diz respeito ao PL 2808 nós estamos calejados de saber que o artigo 37 inciso 13 que diz que é vedada a vinculação da remuneração do pessoal do serviço público é o dispositivo constitucional que proíbe mas por outro lado o inciso 10 assegura a revisão geral anual então só queria deixar isso aqui detalhado para que os membros da CCJ tenham essa tranquilidade que nós já esperávamos o parecer contrário e em nenhum momento manifestei mas ela vai servir de forma pedagógica no tocante a essa matéria presidente volta aqui a nossa luta salarial que nós travamos em 97 quando um governo esqueceu completamente que nós existimos e como governo e principalmente o poder executivo quebramos a cabeça conversamos várias vezes com outros parlamentares com assessoria de bruceio e aqui de bruceio com a nossa consultoria sempre muito atenta muito competente e entendemos olha eu não posso vincular o salário eu não posso obrigar o poder executivo a encaminhar a inflação o IPCA mas eu posso por medida de lei determinar que o poder executivo obedecendo aí inclusive os princípios que tem mais força de lei da administração pública que é a legalidade e a pessoalidade a moralidade e a publicidade e a eficiência mas de forma a publicidade que o governo determine deputado Charles Sanzo que ele encaminhe para a comissão de fiscalização financeira orçamentária desta casa que tem a competência e publica em seu site oficial qual foi o IPCA do ano anterior porque aí tanto a comissão de fiscalização financeira orçamentária deputado Sábio Sousa Cruz quando dibruçar sobre matérias como essa e os demais servidores e o conjunto dos servidores tanto civis e militares passam a saber que o IPCA do ano passado foi X e que o governo nos deve o IPCA então o próprio deputado Guilherme da Cunha a gente conversando aqui apartado é diz que nós não podemos é que pode ser até um trazer um inconveniente para o governo mas é constitucional é legal então nesse sentido presidente depois de muito quebrar a cabeça encontramos essa saída uma saída que do ponto de vista é o start olha a medida que o governo comunica três anos seguidos que as inflações foi X ele vai ter que cumprir uma hora dessa ele vai ter que cumprir ele vai ter que sentar com o servidor então a publicidade a transparência das informações e que o servidor ficava sem o norte agora não quando ele comunicar oficialmente deputado Charles Santos seja de qualquer governo porque aqui nós estamos falando de política pública não estamos falando de governo A, B ou C eu comecei falando de Azeredo lá em 97 quando da greve passamos o governo do PT a pão e água então a partir desse momento com o crivo da CCJ nós teremos condições de ter um ato oficial do governo comunicando qual que é a inflação e aí sim nós teremos como sentar a mesa no governo e falar olha o senhor comunicou aqui que a inflação é X então nós queremos que o senhor cumpra aqui aquilo que é devido aos servidores muito obrigado presidente e relator muito obrigado pela melhor acolhida matéria e vossa excelência quando recebeu vossa excelência sabia da importância e da amplitude dessa matéria que nós aqui hoje apreciamos na CCJ muito obrigado passa a segunda fase da hora do dia com a discussão e votação de proposições dispensa a apreciação do plenário projeto de lei 2302-2015 de autoria do deputado Gleicon Franco relator deputado Charles Santos aqui passa a palavra senhor presidente concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2302-2015 na forma apresentada em discussão não há inscrições em certa discussão e votação os deputados favoritos para o ministro como se encontram os contrários manifestam o microfone está aprovado ou parecer a presidência informa que a proposição 1267-2019 foi retirada de pauta por não cumprir os pressupostos regimentais projeto de lei 2288-2020 em turno único de autoria do deputado Charles Santos o relator deputado Bruno Engra quem passa a palavra senhor presidente concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2288-2020 na forma apresentada parabenizando aqui o autor deputado Charles Santos em discussão não há inscrições encerra essa discussão em votação os deputados favoráveis permanecem como se encontram os contrários manifestam o microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3132-2021 de autoria do deputado Celise Laviola relator também o deputado Bruno Engra quem devolva a palavra para a apresentação do seu parecer concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3132-2021 da forma apresentada em discussão não há inscrições encerra essa discussão em votação os deputados favoráveis para o ministro como se encontram os contrários manifestação o microfone está aprovado o relator o parecer projeto de lei 3134-2021 de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva o relator do deputado Zé Reis a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer seu presidente projeto de lei 3134 3134-2021 de autoria do deputado Dalmo Ribeiro que visa declarar de utilidade pública associação mães e amigos dos autistas de Barbacena e com sede no município de Barbacena o projeto de lei 3134-2021 tem com finalidade declarar de utilidade pública associação de mães e amigos de autistas de Barbacena com sede do município nesta feita ela cumpre os requisitos da lei 2972-98 nota-se que o estatuto constitutivo da instituição no seu parágrafo quarto artigo oitavo venda remuneração dos diretores e da mesma forma cumprindo o que determina a lei federal 13.019-2014 dessa forma seu presidente concluo pela juridicidade funcionalidade legalidade ao projeto de lei 3.134-2021 em discussão parecer não há inscrições encerra essa discussão em votação os deputados favoritos que o ministro como se encontram os contrários manifestam o microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.223-2021 de autoria do deputado Fábio Velar de Oliveira relator deputado Bruno Engel quem passa a palavra concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.223-2021 na forma apresentada em discussão parecer não há inscrições encerra essa discussão em votação os deputados favoritos como se encontram os contrários manifestam o microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.388-2021 de autoria do deputado Tadeu Martins Leite na condição de relator concluo pela juridicidade constitucionalidade legalidade do projeto de lei na forma originalmente apresentada em discussão parecer não há inscrições encerra essa discussão em votação os deputados favoritos para o ministro como se encontram os contrários manifestam o microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.410-2021 em turno único de autoria do deputado Duarte Bechia o relator do deputado Bruno Engel é quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer apresenta o requerimento de diligência secretaria de estado de governo e ao autor em votação requerimento os deputados favoritos para o ministro como se encontram os contrários manifestam o microfone está aprovado o requerimento projeto de lei 3.422-2021 em turno único de autoria do deputado Arnaldo Silva o relator é o deputado Guilherme da Cunha quem passa a palavra parecer para o primeiro turno aliás parecer para turno único do projeto de lei 3.422-2021 de autoria do deputado Arnaldo Silva o projeto de lei número 3.422-2021 tem como finalidade declarar de utilidade pública o sindicato empresas de transporte cargas e logísticas do Triângulo Mineiro com sede no município de Uberlândia senhor presidente a lei número 12.972-98 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública e estadual estabelece o artigo primeiro que podem ser declarados de utilidade pública as entidades constituídas como associação ou fundação com fim exclusivo de servir desinteressadamente a coletividade um sindicato tem como finalidade básica segundo o inciso 3 do artigo 8º da constituição da república a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que representa inclusive em questões judiciais ou administrativas quando presta serviços de assistência esses ficam restritos a seus filiados em decorrência disso o atendimento não beneficia a população de forma generalizada nem está comprometido com o interesse de todo e qualquer cidadão cabe observar por fim que o sindicato é constituído como associação civil em sentido lato pois o registro no cartório de registro de pessoas jurídicas apenas lhe atribui personalidade jurídica para admiti-lo oficialmente como sindicato o inciso 1 do artigo 8º da constituição da república exige seu registro no órgão competente assim considerado o ministério da justiça e segurança pública conforme determina a portaria 501 de 2019 que disciplina o pedido de registro sindical consequentemente um sindicato não pode ser considerado como associação em sentido restrito principalmente por estar submetido às normas trabalhistas e não apenas às leis civis como as associações consideradas pela referida lei 12.972 de 98 é das normas de direito do trabalho especificamente da CLT que se encontram os dispositivos sobre a estruturação administração e o funcionamento dos sindicatos diante dessas razões a declaração de utilidade pública de um sindicato contraria a legislação vigente por se tratar de entidade não compreendida entre aquelas beneficiadas pela lei 12.972 de 98 nem identificada com o conceito de utilidade pública diante do exposto concluímos pela antijuridicidade inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 3.422 de 2021 em discussão não há inscrições essa discussão em votação os deputados favoráveis como se encontra os contrários manifestam o microfone está aprovado ou parecer projeto de lei 3.556 em turno único de autoria do deputado doutor Jean Freire 3.551 desculpa 3.551 de 2022 de autoria da deputada Ana Paula Siqueira o relator do deputado Charles Sanz a quem passa a palavra senhor presidente apresenta o requerimento de dirigência autora em votação os deputados favoráveis pelo ministro como se encontra os contrários de manifestação o microfone aprovado o requerimento projeto de lei 3.556 de 2022 de autoria do deputado doutor Jean Freire como relator concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei na forma apresentada em discussão o parecer não há inscrições encerra essa discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários manifestam o microfone está aprovado o parecer projeto de lei 3.593 de 2022 em turno único de autoria do deputado Gustavo Aladares relator deputado Guilherme da Cunha quem passa a palavra parecer para turno único do projeto de lei 3.593 de autoria do deputado Gustavo Aladares a proposição visa declarar de utilidade pública a associação comercial e empresarial de Goiães com sede no município de Goiães senhor presidente nós concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei na forma apresentada em discussão o parecer não há inscrições encerra essa discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contratos contrários manifesta ao microfone está aprovado o parecer o projeto de lei 3.615 de 2022 de autoria do deputado Tiago Cota o relatoria como relator também apresenta o requerimento de diligência ao autor os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contratos manifesta ao microfone está aprovado o requerimento o projeto de lei 3.617 de 2022 de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva como relator concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.617 de 2022 em discussão o parecer não há inscrições encerra essa discussão em votação os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contratos manifesta ao microfone está aprovado o parecer o projeto de lei 3.620 de 2022 em turno único de autoria do deputado João Leite relator do deputado Guilherme da Cunha quem passa a palavra senhor presidente estou apresentando o requerimento de diligência ao autor em votação o requerimento os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contratos manifesta ao microfone está aprovado o requerimento o projeto de lei 3.631 de 2022 em turno único de autoria do deputado João Leite relator do deputado Charles Santos a quem passa a palavra presidente apresenta o requerimento de dirigência ao autor em votação o requerimento os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contratos manifesta ao microfone está aprovado o requerimento o projeto de lei 3.639 de 2022 de autoria desse presidente o relator é o deputado Charles Santos passa a condição dos trabalhos ao ilustre relator já que eu não posso dirigir os trabalhos sendo o projeto de minha autoria projetos 3.639 que dá do município de Buritiz e autoria do deputado Sábio Sousa Cruz sou o relator e estou apresentando o requerimento de dirigência à secretaria de estado de governo em votação o requerimento aqueles que concordam permaneçam como se encontram está aprovado os contrários se manifestem ao microfone está aprovado devolvo a condição dos trabalhos ao presidente Sábio Sousa Cruz Projeto de Lei 3.653 2022 em turno único de autoria do deputado Selim Sintroacel como relator eu apresento requerimento de dirigência ao autor requerimento que submeta à votação os deputados favoráveis que não eles como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone está aprovado o requerimento passa-se a terceira fase da hora do dia compreende o recebimento discussão e votação de proposições da comissão não havendo matéria indago aos senhores deputados se há alguma matéria que queiram apresentar nessa fase não havendo a presidência considera cumprida a finalidade da reunião agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião extraordinária ser realizada hoje dia 15 do 5 dia 10 do 5 desculpa às 18 horas com a finalidade de apreciar os PLC número 75 de 2021 e o PL 3.324 de 2021 determina a laboratória da Ata encerra os trabalhos exigendo a todos um bom dia muito bem conseguimos terminar as medias e aí e aí e aí e aí e aí E aí E aí